Olá, tudo bom com vocês? São bagulhantes de tudo, aumenta o volume nesse vídeo no máximo, e eu não vou assustar vocês, não vou te ajudar eu queria falar um negócio eu tenho que falar baixo, porque eu guardo a minha irmã do lado eu vou falar um negócio que eu queria falar mas eu não posso ouvir o seguinte que ela é boazinha comigo, sempre mas tipo assim a hora que eu falo um favor pra eu fazer, quando nenhum amigo dela tá perto, eu faço e ela me agradece, mas olha aqui ela tá perto de um amigo ela fala, vai lá buscar tal coisa pra mim, Matheus eu vou lá buscar e ela me fala, por favor ela chega assim e ela fala o seguinte e ela sempre é a mesma coisa assim que eu faço ficou lá, triste também assim né assim, tem que ver tem que maltratar só porque eu sou o caçula você tem que ir pra todo lugar né você é um caçula mas velho tem que te bater tem que brigar com você mesmo você ter feito nada ele vai brigar com você porque ele quer só por isso mesmo nada ela não gosta de mim mesmo quando ela tá luz dos amigos ela dá uma de bozinha pra mim quando ela chega ela fica horrível fica totalmente chata pra mim eu sei quando eu falo isso mas se eu falo isso no canal eu não sei porque mas se eu queria escrever algum lugar não tinha onde qualquer papel se eu só via via xingar depois então eu decidi falar aqui no canal entendeu eu tô com muita raiva dela porque ela fez de novo os amigos dela tão aqui o que que ela fez deixou minha coca ali pra mensagem eu falei oi, você tá direto né então quando vocês não vão tomar coca vou deixar a minha aqui pra mensagem e ver o que que aconteceu ela tomou a coca e ainda os amigos dela também esvaziou a minha garrafa toda sempre que ela vai lá ela compra a coca mas não comprou eles saíram várias vezes mano eu tô com muita raiva dela eu me xingando eu tava lá só pegando as minhas cartas porque eu morri brincando lá tava desenhando e ela me xingando quando eu ir lá pra cima minha mãe não tava fazendo nada ela me brigando não tava fazendo nada eu falei por quê porque sim porque sim porque sim tá muito chato eu odeio a minha irmã não desse jeito mas tipo eu não odeio ela que eu quero amor eu nunca vou querer isso mas mano eu tô horrível eu não quero isso na minha vida eu não quero isso não quero tô com sério eu não quero